Mais uma quinta-feira chegou e o Dr. Calil Marão vem explicar mais um pouquinho a respeito da toxina botolínica. Você aí de casa tá louca pra deixar o seu rosto mais harmônico? Saiba que o Botox serve pra essa finalidade e também para tratamento de algumas doenças, viu? Olha só, rápido como um piscar de óleo já é quinta-feira de novo e eu já estou aqui junto com o Dr. Calil para falarmos sobre a toxina botolínica, o famoso Botox. Preparado, doutor? Preparadíssimo, sempre. Bora então tirar a primeira dúvida. Doutor, a toxina botolínica, ela é utilizada apenas para fins estéticos? De forma alguma, a toxina vai ser utilizada para fins estéticos e funcionais. Então, por exemplo, para pacientes que quebram os dentes por conta do apertamento, pacientes que têm dores de cabeça, dores nas costas, dores no joelho, que têm alguma disfunção das lateralidades da face. Uma face é um pouquinho diferente do outro, a hemiface. Então, assim, nós temos diversas funções dele que são funções para tratar literalmente da saúde. Tem também a parte ortopédica, mas no rosto a gente consegue tratar todas essas dores que eu falei pra você. Então, a dor nas costas, que nem eu falei, pô, dor nas costas, dor no joelho é tratada através da aplicação do Botox no rosto. Olha só. Bom, doutor, como o senhor disse, a toxina botolínica também no tratamento de algumas patologias como o bruxismo, né? Mas como é possível? O que ela faz pra ajudar nesse tipo de problema? Basicamente, ela desativa a musculatura que tem uma força que não deveria ter. A pessoa com bruxismo, ela treina a mandíbula. Então, essa mandíbula acaba ficando muito mais forte do que ela deveria ser, gerando uma descompensação muscular. Quando a gente faz a aplicação da toxina botolínica, ele relaxa essa musculatura, fazendo com que essa pessoa reduza essa pressão. Fazendo com que ela durma melhor, fazendo com que ela tenha o humor melhor, porque a pessoa que tem bruxismo, ela dorme, mas não descansa. Ela passa a noite inteira apertando. Isso reflete no dia seguinte, no outro, no outro e no outro. Certo, doutor. Nesses casos, como o bruxismo e dores de cabeça também, existe contraindicação para a aplicação da toxina botolínica? Geralmente, para a grávida e lactante. Porém, dependendo do nível da dor da pessoa, a gente faz a aplicação, sim. Porque o risco da toxina botolínica é um risco que a gente enquadra como risco C. Não existem estudos suficientemente comprovando que prejudiquem, nem que tragam algum benefício nesse sentido. Então, o risco, ele é medido. Porque a dor que a grávida está sentindo vai ser muito pior para o feto do que uma aplicação de toxina botolínica. Existe um estudo falando que não dá problema. Eu, particularmente, acho pouco, mas nesses casos eu aplicaria sem dúvida. Inclusive, em crianças e adolescentes que, às vezes, têm algum quadro de disfunção muscular, a gente pode aplicar com algumas ressalvas que a gente tem que analisar na hora ali para ver se o custo-benefício vai valer a pena na situação da criança ou do adolescente. Tá certo, doutor. Então, para finalizar, outros tratamentos no mercado ou a toxina botolínica pode ser a melhor solução? Pode, muitas vezes é. Eu tenho vários pacientes aqui que passaram por neurologista, por clínico geral, por ortopedista, que tinham dores que não eram resolvidas de forma alguma e aplicaram a toxina e falaram Doutor, eu não acredito que era tão simples. Em um minuto... Às vezes ficou tanto tempo procurando um especialista e chegou aqui... Eu tenho um paciente que ficou 60 anos com dor de cabeça. Eu tenho um paciente que ficou 20 anos com dor de cabeça. Ontem eu atendi uma paciente que ficou 17 anos com dor de cabeça. E a dor de cabeça, ela vem acompanhada de outras coisas, tá? Não é só a dor de cabeça, é aumento do nível de cortisol por causa do bruxismo, é perda do sono, é briga em casa, no casamento, com o marido, com a mãe, com o pai, etc. Porque você fica mais estressado. É tenso. É uma TPM constante. Então, isso daí vale para homens também nesse sentido. Você fica muito estressado e isso diminui o teu rendimento no trabalho, nos relacionamentos. Essa, por exemplo, que você atendeu ontem de 17 anos, faz quanto tempo que fez a aplicação de toxina nela? A gente aplicou faz um mês. Um mês. O resultado, ele aparece com uma semana, 15 dias mais ou menos, a pessoa tem uma melhora na vida. É um negócio incrível. Tem pessoa que fala, doutor, não acredito. Eles chegam aqui com a vida mudada em um mês, por conta de um problema que, às vezes, passou na mão de vários profissionais e, às vezes, por uma falta de conhecimento, não indicaram esse procedimento que é tão rápido e tão maravilhoso. Tá certo, doutor. Olha só, você que está aí em casa, então, e sofre de algo desse tipo, né? Pode vir aqui procurar o doutor Calil. Doutor, fala o endereço para o pessoal. Avenida Rua Marechal Deodoro, 1048, Andradina. Tem o WhatsApp ou rede social que eles podem entrar em contato também? Tem. No Instagram tem o arroba rei da harmonização, tem a clínica harmonização Brasil, vocês vão encontrar também o Facebook e nós temos o telefone, mas eu tenho que dar uma conferidinha. A gente vai colocar aqui na tela, não tem problema. Anota aí.